Olá, pessoal! Voltei pra mais uma resenha. Dessa vez é uma resenha de um produtinho que já faz um tempo que eu comprei. Só que eu tava doida já pra trazer a resenha aqui pra vocês, que é da Lavanda, da Mampes. Ela vem nessa caixinha, ó. Deixa eu montar aqui pra vocês, pra mostrar de verdade do jeito que veio, pra vocês verem como é fofinha. Eu nem joguei a caixinha fora pra trazer a resenha aqui pra vocês verem como que é fofinha. Ela vem nessa caixinha, ó. Vem o... Ô, Jesus! O talco perfumado de Lavanda, da Mampes. O sabonete que vem dentro dessa saboneteira e mais um sabonete dentro da caixinha, tá? Aí abre assim. Opa, hoje tá difícil. Vem essa fitinha escrito Lavanda, lá, perfumaria Mampes. Tradição desde 1949. Eu achei esse kitzinho super bonitinho. Se eu não me engano, eu paguei 25 reais no kit, tá? Eu comprei lá no site da Mampes. Se alguém tiver curiosidade de conhecer, vai lá no meu vídeo, onde eu mostro as comprinhas que eu fiz lá. Tem alma de flores, tem muita coisa, tá? Aí você tira o talquinho aqui, ó. Tá falando aqui perfume intenso. Ai, gente, é muito bonitinho. Vem 100 gramas de talco. É um mimo essa embalagem roxinha com as florzinhas de Lavanda, ó. Muito bonitinha. Atrás não tem nada, assim, falando, assim, sobre o talco. Só tem mesmo a composição do talco. E o modo de uso, ó, lá. Conservar o produto ao abrigo de luz solar, calor, excesso e umidade. Durante o transporte, pode se compactar. Tá. Aqui, o modo de uso. Usa externo, ela não fala onde. Pode usar em qualquer lugar, então, pessoal. Eu gosto muito de usar a Naxila. Eu acho que ele tem um poder desodorante fenomenal, o talco. Eu comprei vários talcos. Inclusive, tô testando esse aqui pra falar resenha, pra fazer resenha pra vocês. Inclusive, tô fazendo agora, né? Esse talco é muito cheiroso. Vou até mostrar pra vocês, ó. Ele vem assim, ó. Opa! Meu quarto mesmo é cheio de talco, gente. É um cheirinho de lavanda muito gostoso, gente. Você passa no corpo, fica um perfume tão gostoso, assim, na hora de dormir, você pode passar na fronha do travesseiro. Pode passar no lansol. Pode passar em qualquer lugar, no corpo, no cabelo, na axila. Pode passar no pé, em qualquer lugar que você queira ter um cheirinho maravilhoso de lavanda. É um cheirinho muito gostoso. Não é aquela lavanda... Tem umas lavandas que eu acho muito agudas, sabe? Que ele cheiro forte de lavanda, assim, como se fosse uma lavanda meio artificial. Esse aqui, não. É um cheiro bem suave e bem gostoso. Ao mesmo tempo que ele é presente no cheiro. Veio essa saboneteira. Veio com o sabonete dentro. Só que como eu já tô usando, então não tá aqui na saboneteira. Mas essa saboneteira é muito bonitinha, ó. Escrito Memphis. Roxinha. A coisa mais linda dessa saboneteira, gente. O material é super bom, ó. Dá pra você levar pra qualquer lugar. E veio uma... Além do sabonete que veio dentro da saboneteira, veio mais um. Que esse aqui, inclusive, a hora que eu tirei, eu consegui danificar a embalagem. Mas ela é muito linda, ó. Perfumaria Memphis. Ai, muito lindo. Tá escrito aqui, ó. Perfume intenso. Ele realmente é muito gostoso, gente. Esse sabonete aqui... Ele é... Deixa eu ver se consigo abrir. Ele é um sabonete que ele faz bastante espuma e ele deixa a pele perfumada. E ele não deixa a pele ressecada. Porque tem bastante sabonete que é bem perfumado, porém não deixa a pele um pouco... Ai, aqui tá abrindo. Coitado. Deixa a pele um pouco ressecada. Esse não. Ele limpa, perfuma e não resseca a pele. E é maravilhoso, gente. Olha que mimo. Dá até dó de usar. Escrito lavando assim, ó. Vê se não é a coisa mais linda. Gente, eu acho que isso faz toda a diferença no produto. Esse carinho, assim, esse visual, eu acho que faz toda a diferença. Você... O visual que a pessoa vê e a pessoa fica, tipo, feliz ao ver uma bobeira dessa. Mas eu fico feliz. Posso ser meio atrapalhada? Posso. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo esse trabalho, esse cuidado, esse... Ai, que delícia. Dá até dó de usar. E atrás tá escrito, né, a frase da Memphis, que é... Liberdade é ser quem você é e gostar do que você gosta. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. E é assim que eu vou finalizando esse vídeo, gente. Porque, tipo... Não sei mais o que dizer. Só estou me derretendo toda por essa linha, por essa marca, por essa qualidade. Por esse preço extremamente fenomenal, de bom. E produtos maravilhosos, gente. E é isso, gente. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like, seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.